Meu Deus do céu, gente, o Carlão tá mando a bandeira, deu match, meu Deus do céu. Gente, isso aqui é aplicativo de mecânica? Porque tem-lhe uma chave de grifa. Meu Deus do céu. Gente, chegou a me dar um negócio que eu vou ter que tomar um banho pra lavar as partes que não tá coberta, que tô com uma coisa. Olha, eu já vou marcar o encontro, é logo aqui, ó, no baque. Se coisar a chama, já vem, faça amor debaixo do sofá que ninguém vê. Eu vou correr, eu vou correr, meu Deus do céu. Que barulho é esse? Não, não faz nada. Ainda bem que os ratos daqui é alfabetizado. Onde é que é o celular? O celular. A bandida levou o celular, sua naranja. Ah, meu Deus, eu não posso. Eu não posso usar banheiro com o celular que eu não consigo coisar porque eu tenho prisão de vento e me desfoca. Ainda bem que a boba é boba. Deixa eu ver. Sonaira, eu não acredito, deu match da minha mãe com o tamanho A bandada. Passeira! Ai, meu Deus. E o pior de tudo, eles vão se encontrar. Ai, que ódio! Como é que esse homem foi ter coragem de dar match pra minha mãe? Sei. Mulher feia. Inchada. Né? Amiga, ela tem aquilo que você não tem, né? Ah, querida, mas... Marlenece. Não, não é nada. Vou ter que dar queijo pra esse rato. Querida, se eu não posso, ninguém pode. Nessa comunidade, nem a minha mãe. Ai, que bicho ordinária. O que é isso? Competitiva. Você não. Você é uma palhaça. Ô, boiê! Oi. Mãe! Oi. Que isso? Ah, eu tava fazendo um reflorestamento, né? Não entendi. Aqui, ó. O tufo que eu tirei. Daí? É, eu tinha pintado de brondo. Mãe, mas é crespo. É, por isso que eu vou guardar. Fazer de bucha. Passar nas costas do Márcio. Agora, tirei a maioria, né? Deixei só um monte de cheiro. Ai, mas sabia também que meu sonho é me veriza? Faz isso, não. Faz isso, não. Eu... Acho que... Tive uma experiência lisa. Tive alergia, né? Nossa, mas ficou tudo igual encruzilhada de macumba, cheia de pipoca. Ai, mãe. Eu posso fazer, quer dizer que eu não tenho problema de alergia. Ah, não tem mesmo, filha. Que Deus não ia ser tão mal. Já te mandou tão feio que a alergia ele não te deu. Ai, caramba. Não deu mesmo. Olha, mãe, já resolvi. Hoje mesmo já vou sair na rua rizinha e de tomara que caia. Do jeito que tu tá gorda não vai ser de tomara que caia, você de tomara que sirva. Tá, tá. Eu não vou ficar chateada, que eu sei que isso é dica, não é escuraste. Senta aí. Vou sentar. Fala, filha. Deixa eu te falar, eu tava vendo no programa do Bial, que as morenas tem que se cuidar pros homens dela, pra salvar os casamentos, mãe. Tem que cuidar da cara, depirar. Ih, vai ser um erro. Agora, se depilar pro Biana, for salvar meu casamento com o Moacir, eu vou ficar com uma chubaca cabeluda. Ah, vou mesmo. Tu vai ver só. Eu vou ficar, não vai ser a Betânia. O que, Moacir? Vai vendando, vai falar assim. Quem me chamou? Quem me chamou? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou. Eu vou. E se ele me irritar muito, eu ainda corto isso bem curtinho e faço a Adriana Calcanhoto. Ainda falo pra ele. Entra por essa, porra. Ai, mãe, tu é boba. Meu Deus, tem uma bandeira, Deus te tirou muito da tua altura, né? Ah, não, canário. Graça. Meu Deus do céu. Mas parece que o que Deus te tirou da tua altura te compensou no resto, né? Que, meu Deus do céu, o que eu vi chegou a fisgar meu esôfago. E você, né, disse no perfil que tinha 26 anos, sua... É, 26 anos de profissão. Safadinha. Parabéns pra você. Que bom. Que bom. Eu tava brigando parabéns pra você. Patético. Que bonito, hein, dona Graça? Não sabia que teu casamento com o Moacir era aberto, não? Não, meu casamento com o Moacir nem aberto nem fechado, aquilo ali é encostado. Olha, mãe, eu não acredito que tu não ia trair meu pai só por falta de oportunidade. Não, foi por falta de vontade, não. Porque quando eu olhei pro Canário, brochei na hora, o peito tava assim, ficou vum. Dois adúlteros, né? Mal exemplo aqui pra mim é sereia. Que sereia? Na tua frente que é sereia, porque por trás é piranha, né? Não, não, não. Olha só, só uma coisa, hein, a Suelen não pode ficar sabendo de nada não, hein? Como é que é? Eu ouvi bem, eu não posso ficar sabendo do quê? Nada não, nada não, né, amor? Não foi nada não, né? Nada não. O que que é? O que que foi, Brite? É, foi sim. É? É, ele tava com a minha mãe se pegando no aplicativo. E eu sou aberto, sou aberto. Sola para lá. Torba assada. Como é que você faz uma coisa dessa? Gente, eu achei uma loucura. O Canário querer mostrar o bico do Tucano, Suelen. Como assim, gente, bico do Tucano? Do que que vocês tão falando? Que conversa é essa? Eu vi imagens deste homem nu. Eu também vi, eu vi. Eu também, Suelen. Eu vi, e olha, se o Canário fosse um bandido, ele ia ser perigosíssimo, que ele tenha uma escopetona. Peraí, tem algum engano? Porque o que eu vejo todo dia do Canário, tá mais pra pardal. Olha só, é o seguinte, é a Marraia, ela me mostrou lá, é o aplicativo, aí eu achei legal, baixei e fiz uma montagem. Montagem de quem era aquela jamanta, o Canário? Do que de bengala. É, mas eu não queria fazer feio, né? Eu fui... Eu fui traída. Parou com esse drama, hein? Que tu não é Jennifer não, mas te vi no Tinder, irmão. Como é que é? Como é que é? Não, não foi nada disso. Que eu fiquei carente. Mãe? Que pita! Ela me tocou. Nossa frente. Marraia, o que que é isso, hein? O que que é isso? Me criticando e você tava aí no aplicativo vendo as gostasona? Eu! O que é isso, hein? O que que é isso, hein? Eu, como é que é isso, hein? O que que é isso? Gente, mas convenhamos, né? O Canário tem lá suas vantagens. A única vantagem do Canário é a Sueli, né? Falei alto. Como assim, como assim, hein? Parou, parou. Por favor. Dois mentirosos, né? Porque aquele material todo que a gente viu, tudo Photoshop. E quem aquilo faz, Photoshop? Ah, tá. Até parece. Que tu te dá uma melhoradinha, tá bom. Todo mundo dá uma melhoradinha. Melhoradinha, mãe? Aquilo era a espada de Dom Pedro no Independência ou Morte. Bicha, que ó, que é verdade... Olha, que aquilo ali, se tu não ganha tua independência, ó, é morte. Morte. Nossa, que dançar. Ah! O que é isso que foi? Me deram o match. Parabéns. Se quiseram, Bridget. Que empoderada, mãe. Chupa a sociedade. Chupa. Chupa. É chupada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a mamãe ver. Dá o celular pra mamãe ver. Eu tô falando com ele. Dá o celular pra mamãe ver. Eu tô falando com ele. Dá o celular pra mamãe ver. Ah, palhaçada, né, Britney? Tu me botou a foto da Marina Rui Barbosa, né? Por isso que gozaram. A gente é parecida! Hã? Até o mesmo corte da franja! Hã? Você é a versão dela explodida, né? Porra. Aqui, ó. Vocês sobrando aí. E só quem vai ficar de serviço, só eu vai ficar pecado aqui. Ai, gente, pepecuda! Eu não vou ficar com a minha mão abanada, não, bonitinha. Que eu vou botar meu bom baby look aqui, ó. Botar meu bom shortinho cavadinho aqui, ó. Tu vai ver se eu não vou pro baile funk. Ih, vou contigo! Ai, eu também, mãe! Não é atrás de mim, não. Ah, mãe! Não quero filha atrás de mim, não quero ver ninguém me chamando de mãe, não, hein? Que lá dentro nós é amiga competindo pelos bastos. Bacana. Tá, senta aí. Entendi. Entendi que eu vou falar um negócio pra vocês. Senta aí que eu vou falar um negócio pra vida de vocês, hein? Na vida real, não tem filtro. Na vida real, nós é a cara que tem, a Vera. Lúcia mesmo se chama Lúcia. Porque no mundo, as coisas na montanha é de maior mé. Porque se for pirâmide, é no Egito. Se for piscinão, é São Gonçalo. Mateus, versículo 7. Eu vou só botar um funk aqui pro baile. Pra fazer o baile. Pronto. Sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Eu não gosto dela vendo nada diferente. Se meu peito der na tua cara vai quebrar um estorbeito. Eu queria o tanto beijar na boca, sabe? Ah, você irá encontrar um homem pra eu ficar assim, viradinha assim, viradinha assim com ele, ó. Sabe, mãe? Aí, de repente, quem sabe dar uma viradinha no orinho e fechar no orinho assim, ó. Tátia, mas quando tu for beijar o homem, quem vai fechar o olho é tu ou ele? Sim. Olha, mãe, eu me sinto uma pobre coitada. Porque a única coisa que eu consigo beijar na vida é os travesseiros, né, de casa. É por isso, né? É por isso que os travesseiros estavam todos babados, né? E eu achando que era a babosa que eu passo, né? Tu tá usando babosa no cabelo? Não, na Chewbacca. Tava usando pra hidratar, só que eu durmo com o travesseiro no meio das pernas. Ai, mãe, que nojo! E nojo por quê? Qual o problema? Tá tudo em casa, tu saiu de lá? Meu amor de Deus! Aí, tá arrumando problema. Que bom! Tá arrumando já confusão aí? Para, Marraia. A benção, mãe. A benção, né, Cris? Te respeito, Branca. Tá? Tchau. Tchau, Pepecota, meu amor. Tchau, Pepecu. Tchau, amor. É, mas... Para, Cris. Uda, uda, uda. Tão muito só pra tudo, hein? Ô, mãe, tu tá tão preconceituosa, eu tô achando... Deixa de ser invejosa, hein? Só porque tu tem uma aposentada em casa com uma aposentada entre as pernas, hein? Por que ser invejosa? Por que eu vou ter inveja daquela cavalona ali, meu, hein? Ah, minha filha, queria eu um cavarão na minha vida. Se eu tenho um cavarão, eu ia cavalgar todo dia. Ah, tanto homem decente no mundo. Ô, minha filha, por que você tinha que se interessar logo por essa invertida aí? Ah, que preconceituosinha, babaca! É! É invertida! Ela tá tão invertida, brother, que tá com o bigurrilho pra fora. Para, também não mete essa que tá tomando hormônio, mas tem um bigurrilho assim... Tá aqui, mano. Cadê o pirulírio? Tá aqui, meu! Para! Ah, vamos parar, vamos parar. Que a gente agora é tudo parente. Parente pra mim é igual segunda-feira. Eu não gosto, me habituei. Que horror! Tá bom? É isso que eu até vou te dizer, ó. Credo! Pecota! Não me lembro. Ó, daqui a pouco, quando eu voltar, eu vou te levar pro céu. Olha, se tu me levar pro cinema, já tá bom, né? Porque tá difícil. Ai, toma, Leite! Toma! Olha aqui, ó. Ai, eu fico chateada que acho que ninguém me leva pra lugar nenhum. Quem não te... Ah, fala de vale essa... Que semana, retrasada, eu mesmo tava te levando pra fazer exame, te ver lá na pet shop? Ah, vai mesmo! Ah, por favor, tu ficou brincando lá com a Laika? A Laika fez assim na minha perna, ó. A cachorra tava com dó dela. Olha aqui. Deixa eu te falar. Eu quero saber... Vou falar contigo. Eu quero saber o que que é que Sonara vai fazer dentro de casa. Que a mão dela tá fina? Ela não serve pra largar a louça? Pra lavar um tanque de roupa suja? Primeiro que a mão dela serve pra bastante coisa, eu vou te falar. Segundo que ela vai pegar um bronze ali pra deixar bastante marquinha, né não? Marquinha? Marquinha pra você. É, tá tudo sinogento, tudo sinogento. Porra, marquinha do biquíni aqui! Ah, tá. Olha aqui. Vai ter uma marquinha de chupão, eu quero ver. Aí eu quero ver. É, marquinha... É! É, pra você também. Agora vai dentro de casa, vamos. Que eu não quero fazer essa, não. Ah, pra porra. Ah, vai pra porra. Ah, vai pra porra. Ah, você que é? Sua vaca, fofoqueiro! Eu? Eu não, você que é! Oiê! Oi, Brite. Caraca, Sonata, tu tem um maior corpão, né? Pra mim, tu arrasa de qualquer maneira. De roupa, sem roupa, com chinelo descalço, com pé rachado, preto. Ué, e por acaso tu já me viu sem roupa, Brite? Minha imaginação é fértil. Vem cá. Pode te contar o segredo, gata? O chame de gato? É. Pode, conta o segredo. Eu tenho duas estrias. Oh. Tá vendo aqui? E as duas se cruzam. Chato, né? Chato! Tu tá reclamando de duas estrias que se cruzam? Amor na minha bunda é tanto estrias se cruzando que virou uma encruzilhada. Tadinha. Tu não tá entendendo? Ô, gata, tu quer que eu passe o bonzeado em tudo? Ai, eu quero, gata. Passa aqui. Eu passo, gata. Tirar o cabelo. Tira o cabelo aqui, tirar. Depois assim, tu podia passar em mim, que aí a gente fazia um o quê? Um troca-troca gostoso. Sonata, amor, tem como você sair da laje que tá fazendo sombra aqui no meu sol? Ai, que horror. Ô, Maico, se a tua estrela não brilha, não tenta apagar dos outros. Ô, rendícula, como é que você consegue ver estrela com essa lua cheia na frente? Desculpa, sou. Eu tô péssima hoje. Eu não queria te ofender. Eu tô de TPM. Ah, tá. Entendo. Você sabe que quando tá pra descer, eu fico assim, um nojo. Eu conheço todas elas, as músicas delas todas, ó. Gosta delas, né? Aqui, tu olha meu pé, tua chiqueira é pequeno? Cadê? Calço 43. Caramba. Posso passar aqui? Pode. É tudo com muito respeito aqui, ó. Com muito respeito. Tá ótimo. Não, agora eu vou separar tudo de pontinho, vou. Eu vou pegar, vou botar aqui as calçolas da Brit. Aí eu vou pegar as cuecas do Moacir e deixo junto com as da Marraia. Deixo as calcinhas do Maicon. Junto com a... Ai, porra, meu telefone tá tocando. Na hora que separar um montinho de roupa... Alô? Oi, Marraia. Não, tô separando um montinho. Aham. Tá bom, tá? Não vou passar recado pra ninguém, não, porque eu não sou garota de recado. Se tu quer falar com a Sonora, tu ligue pra ela, porra. Vai pra porra você. Olha que eu sou tua mãe, hein, porra. Então tu vê como é que tu fala comigo, porra. Então, olha só, pra mandar o recado, tu passa lá na vandinha do seu Valdir e pega as compras que eu deixei paga lá, tá bom? Ah, não vai pegar, então não passa o recado. Ah, então tá. Então agora a mamãe passa o recado pra ela, tá bom? Um beijo. Um beijo. Olha aqui, ó. Tá muito bonitinho, né? Todo mundo pegando sol e a Isaura aqui, né? Que Isaura? A escravisaura. Olha aqui, tá? Eu estou cansado. Eu estava lá dentro, lavando roupa no tanque com a mão. Que mentira, Gad, que tu tem máquina de lavar. Estou economizando, não estou usando. Agora estou já com tendinite. Porque meu irmão está doendo. Porque é tudo nas cordas putinhas aqui. Nossa, lá vem a dona Graça se queixar da vida. Vira um mood, mãe. Então fica mood. Nossa, que mau humor. Ô, Maí, conta aqui pra Sonera como é que a marraia era quando era o bebê. Eu falei e não acreditou. Qual era? O menino. Ai, que fofo. Fofo? Até tu dar mamar pra ele, que tirou, já era. Ah, é? Olha, tinha seis meses de marraia e eu deixei de amamentar, né? Um dia ela estava andando assim, mordendo meus mamilos. Aí eu falei, não, chega de mamar. Deu-lhe um socão na cara. Em seis meses? Por Deus do céu. Aí ela, com seis meses, saiu de casa, ficou chateada. Fugiu? Fugiu de casa. Ela foi engatilhando com o cerveiro. Voltou com 12 anos. Nossa. De skate, hein? De skate. De skate. Dread no cabelo. Deixa eu te mandar um recado dela, inclusive. Ela falou que vai chegar tarde e hoje ficou presa no trabalho, tá? Ah, não acredito que eu vou ficar sozinha de novo. O que foi, gata? Vai ficar sozinha por causa de quê, gata? Tem ele aqui, papinho. Que que é, Maico? Tá bem, sem noção, né? Ô, sua rendícula. Deixa o sonar em paz, coitada. Bem, eu vou tomar um banho bem demorado que eu vou lá encontrar meu crush. Ai, vai, amiga, vai. Ô, mãe. Mãe. Fala, Bridson. O que que é? Cat, o que que eu tô com problema? Eu queria, assim, tua ajuda. Ótimo. Seu problema financeiro faz vaquinha online. Não é dinheiro, não, mãe. Eu tô apaixonada e eu não sei se a pessoa tá me correspondendo, entendeu? Eu precisava, assim, que tu me respondesse com toda a sinceridade do mundo. Olha pra mim. Eu sou feia? Era melhor que fosse problema financeiro. Ai, meu Deus do céu, gente. O que que foi aí, Graça? Hein? Travou a coluna aí? Não, na coluna não. Que eu tô com um tichino com muito tempo sem ir no banheiro. Eu tô toda entupida por de dentro. Pô, mamão é bom, cara. Quer mamão? Não, eu prefiro banana. Então, tem nanica aí, quer? Nanica, não combina contigo, cara. Então, o tempo tá quente, né? É, tá quente, né? Nossa, eu tô quase que fervendo. Ai, eu tô passando mal. Ai, meu Deus do céu. Peraí. Ai, calma, meu mamilo, cara. Ai, calma. Dá uma sentada aqui. Ah, você tá segurando na rodela do meu mamilo. Peraí, pô. Acho que a pressão baixou, né? Não, a pressão subiu mesmo, cara. Peraí, peraí. Não, tá com febre não, tá bom. É, não tá com febre aqui, porque da cintura pra baixo tá quente pra cacete. É, né? Tá uns 78 graus Celsius. Celsius? E o Moacir? Que é Moacir? Quem é Moacir? Moacir é teu marido, lembra? Mas pra que que tu me lembrou disso na hora de botar o termômetro, pô? Pô, aquele tava sem aparecer aqui há um tempão, né? Ele sempre bate ponto. Aham. Aí eu fiquei nervoso, queria saber como é que ele tá. Tá doente em casa? Até ele tá com broxinite aguda. Aquilo aí tá demais, né? Ô, Fravio, sinceramente, o que você vê, Fravio, que tá com os peitos bons. É... Você vê. Aquilo ali só bebe e dorme. Bebe e dorme. Porque comer que é bom não come. Aí como é que eu fico? Com a chubaca esfomeada. Ih, ó. Já tá boa aí, né, Graça? Tô boa, tô... Falando de boa... Quer até te contar um negócio. Que o Moacir me ligaram hoje, né? Eu tava no sinal. Aí falaram aquele negócio de trote de sequestro. Falando que sequestraram o Moacir. Eu tava rezando a Deus que fosse verdade, né? Uai, que isso, Graça. Moacir é gente boa, pô. Boa gente é tu. Filhota! Que gosta da rima! Isso aí. Tá de TPM. Só pode. TPM. TPM. Isso não tem TPM não. TPM é pra mulher. Isso daí mija quase em pé. Só não mija que o que tu tem de sobra, ela falta nela. Entendeu? Não dá caramba, né? Valeu, banana d'água. Vou lá fazer um docinho de banana, tá bom? Ai, acho que eu tô com verme, que eu tô com uma coceira. Ai... Mãe! Oi, filha. Tô boladona. O que que eu... Levaram minha moto. Meu Deus, foi ladrão? A polícia. É a mesma merda. Tava sem documento, pronto. Sem carteira. Falei, não dirige sem carteira. Falei, vai lá e compra. Comprei a moto. Era pra comprar a carteira. É burra. Como é que eu vou ficar sem trabalhar agora, pronto? Não sei. Aproveita que tua mulher sonaira tá uma cavalona, cheio de bomba. Aí tu vai nela em cima dela, né? Porque aí vai carregada, faz a corrida lá em cima dela. Aqui, ó. Não fala assim da sonaira não, tá bom? Vou logo hoje que eu e minha pepecota a gente ia sair, mano. Sabe, curtiu uma noite. Tudo bem que podia me arrumar um dinheiro pra assistir um filme no cinema, né? Um filme? É. Sabe quando tá um filme? Eu, se for 3D, então tenho que deixar três dedos pra pagar. Caro pra cacete? Não, vou resolver isso pra tu. Deixa eu só sair meu celular... Ah, tá aqui meu celular, graças a Deus. O que eu vou fazer? Eu vou ligar. Só um sozinho. Alô? Oi, Pará. Oi, Pará. É o seguinte, os homens pegou a moto da Marraia. Aham. Eu quero que tu resolva. Não, ou você não quer ou você não pode. Não, não tem problema não. Porque eu vou botar os ternudes pra jogo, aí eu quero ver. Que tu não vai poder. Tô desligando sim. Tô desligando sim. Tô desligando sim. Tá de casa com Pará? De casa com Pará? É. Com tanto homem bom na comunidade, vou ter casa com Pará. É ruim, né? Ai, tu falou um negócio de nude. Eu mando nude, sabe por quê? Eu gosto de colocar a Vanessa da Mata pra tomar um banho de chuva. É. É. Ó, Maia! O que que vem, filho? Não vai nem te gritar, porra. Que que é? Que tanto grita, que saco? Que que foi? Fala. Calma aí, tô cantando aqui o negócio da vaquinha. Fala aí. Ó, Maia. As minhas preces foram ouvidas. Meu Deus do céu. Eu também vou até atrasar um pouco o seu negócio sequestro em mais duas semanas. que é que eu já consegui quase a coisa do butox. Mas esquece essa vaquinha. Eu tenho uma notícia maravilhosa pra te dar. Vem cá, pai. Chega daqui. Olha aqui. Olha quem que eu encontrei aqui, gente. Jogado aqui no chão, roncando. Ele não foi sequestrado. E cadê a notícia maravilhosa? Quem foi sequestrado? Eu conheço? Não sei, mas se tu não conhece, a cara dessa pessoa vai ficar toda estragada se tu não descer daí agora. Vem de porrada. O que eu fiz de errado? Nasceu. Me fala. O que você estava fazendo ali na casa da Geralda? Casa da Geralda? Eu passei a noite lá? A noite, amanhã, tarde. Olha, mas eu acho que eu subi pra molhar as plantinhas da Geralda que ela me pediu. E eu acabei dormindo em cima da Samambaia Chorona. É, né? Agora quem tá chorando é a Samambaia que não vê tua espada de São Jorge há tempo, né? A palhaçada, né, Moacir? Peraí. O que que foi? Botar pra fora? Não, meu celular. Roubaram meu celular. Roubaram mesmo. Súria, mentira, bonita. Claro que roubaram teu celular, né, Moacir? Os malucos roubaram teu celular e estavam até pedindo grana aí do sequestro. Sequestro? Meu Deus, eu fui sequestrado. Eu fui sequestrado. E ninguém... Vocês deixaram ser sequestrado. Olha, agora eu sei de quem a Brite puxou o cérebro. Eu vou te explicar. Roubaram teu celular e estavam mandando trote pra minha mãe falando que tu tinha sequestrado e que queriam resgate. O que que a gente fizemos? Não tinha dinheiro? Fizemos uma vaquinha na internet pra conseguir a grana. E já conseguimos quatrocentos, seis, seis, seis e cinco reais. Ah, jura? Jura, você jura? As pessoas se preocuparam comigo? Isso é lindo! É lindo! Isso aí é emocionante. Eu tô desviando aqui, meu Deus. Eu não sabia quanta gente gostava de mim. Eu não sabia. Palavra de honra. É, tem uma palavra de honra que eu vou usar pra mim, né? É que eu vou botar... Quando eu botox, eu vou fazer reconstituição do meu ímã. Que eu tô achando importante. Que legal! Ô, mãe, se sobrar algum dinheiro, tu paga minha harmonização facial. Vai ser uma mão na roda. Vai, Patrô, né? Olha só, nada disso. Quem fez a vaquinha, fomos nós, vai ter churrasco. Churrasco, churrasco, churrasco. Churrasco, churrasco, churrasco. Será que é bom? Tu tá convidado, tá, Fra? É só trazer a linguiça. Não precisa. A irmã minha, eu já tô levando duas. Tem chuleta? Vai ser muito bom, graças. Muito bom, porque eu tô morrendo de fome. Vai ser maravilhoso. E vai continuar pra tu aprender, palhaçada. Eu tenho direito a esse churrasco, porque a vaquinha é minha. Então eu quero participar do churrasco e vou participar. Participa, participa. Eu não vou me meter, não. Eu, hein? Deixa ele participar. Eu tenho direito, eu tenho direito. Apareceu a margarida, hein? Olha lá, tesão de homem. Já tô sabendo que roubaram teu celular, tá? Então adivinha? Tá aqui, mochão. Cara, você é o cara. O que aconteceu, mãe? Ai, eu tava me abrindo pro Frávio. Ai, mentira, que eu fui lá no posto de saúde e tomei uma injeçãozinha. Por quê? Ai, que eu tava muito ressecada. Fui tomar soro pra hidratar. Mas tá bem agora, né? Tô bem, tô bem. Deixa eu só falar com o Frávio. Vai, fala com ele. Então, Frávio, sabe qual é o seu problema? É você achar que um dia eu vou te dar uma chance. Porque, assim, se o dono do circo tá me dando bola, você acha que eu vou querer brincar com a bola do palhaço que não tem onde cair morto? Acha mesmo? Qual é, Sara? Que papo é esse de circo? É porque, assim, não abriram um circo aqui embaixo na comunidade? Ah, eu vi. Ih, amor, o dono, ó, tá encantado comigo. Me chamou pra trabalhar com ele. É mesmo? Coitado, hein? Que pra ser que ele vai na corda-bomba, tem que segurar a vara, hein? Nossa. Ele me adorou. Falou que eu sou uma pessoa muito transparente. A começar pelas roupas, né? Sara! Porra! 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 Oi, mãe, tá maruco? Tô aqui desde o início que eu te vi chegando ali, tá maruco? Ô, Sara, tava ouvindo aqui. Porra, Sara, me bota nesse circo aí, meu sonho. É seu sonho? Ai, Brite, não vai dar, sabe por quê? Tem que ter talento. Ah, é? Talento da Brite tá na cara. Ô, mãe, nada a ver, tá com a gente que a Sara também não tem talento pra circo. Ah, tem sim. Essa aí adora fazer os outros palhaços. Nossa, Frávio. Ah, agora que eu entendi que o Frávio quer comer a chuleta da Sara. Cuidado, hein? Se comer essa chuleta, ele vai ficar com fome, que vai ter que dividir com muita gente. Isso era antigamente, tá? Porque agora eu só tenho olhos pro dono do circo. Então é só os olhos, que o resto do corpo é domínio público. Vamos embora pra casa, vem. Não, não, não. Vai embora nada, Sara. Tu ainda não me deu resposta. Eu não tenho uma vaga pra mim no circo. Tá, Brite. Eu fiquei sabendo que tem uma lá de mulher barbada. Jura? Juro. A senhora podia tentar e deu uma graça. Barbada. Podia o quê? Podia tentar. Essa é uma boa, barbada. Eu vou te mostrar uma barbudona aqui, ó. Tu quer ver o bigodão grosso dela? Eu não, obrigado. Não quero não, viu? Não quero não. Meu Deus, Tio! Relaxa! Relaxa! Calma aí, você esconde aí também. Meu Deus! Tem que botar aqui açaí, que o que eu vi foi um sacolezão de açaí. Você viu, mãe? Eu vi. Ai, que medo. Ai, que não esquece. Quem mandou você tomar meu hormônio, Bromadê? Eu vou acabar contigo, tu tá com a mão. Marraia, não fala assim com ele. Coitado, ele não merece. Ah, obrigado, Maico. Obrigado. Gente, o cara já tá acabado. Desempregado. Velho. Sabe? Sem perspectiva com o futuro da vida. Casado com a nossa mãe. Olha que vida de merda que vive esse cara. É, pá. Pera, pera, pera. Não precisava esculachar, não é? O que é isso, cara? Marraia, desculpe. Eu tomei o seu hormônio. Aumentou muito a minha disposição. A única coisa que aumenta na tua idade é o teu colesterol. Tá sendo injusta de novo, Marraia. Nessa idade, a pressão tá maior. Vai lá em cima. Ah, é só a pressão que faz lá em cima. O que é o resto é lá embaixo. Mas é todo mundo contra mim. É todo mundo contra mim nessa casa. O que é isso? Oi, pai. Fátimo. Mentira que é o Fátimo. Encontro com o Fátimo. Tudo bom, querido? Ele tava passando ferro em mim. Ah, é? E o ferro tá quente? Quentinho. Tchau, vai com Deus. Depois eu te passo o ferro, tá bom? Tchau, amor. Tchau. Depois eu te mando embora. Ai, ele é tão lindo. Ah, fazendo o coraçãozinho. Vou levar ele na porta. Brity, leva ele até a porta. Leva até a porta. Aqui o coraçãozinho da ti, ó. A gente manda um zap, tá? Saudade do que a gente ainda não viveu, Delícia. Vou te dar a minha opinião, Marraia. Não perguntei? Eu vou dar mesmo assim. A culpa é tua, problema é teu, bem feito. A culpa é minha? Gente, o que tá acontecendo aqui? Não tô travendo de nada? O que? É Marraia, mãe, que deixa esse hormônio dela espalhado pela casa toda. Depois reclama quando alguém mexe. Ah, tu mexeu também? Tu tá bem louca, né, Marraia? O que eu vou tomar isso aí pra engrossar minha voz e perder meu falsete? O meu trunfo com meus seguimores? Aleluia! Toma essa. Olha aqui. Os seus falsetes só não é mais falso do que a sua foto do perfil, né, Michael? Porque, assim, só tem filtro. É filtro que não acaba mais. É, por isso que tem um monte de seguidor. Porque lá no Instagram tem um monte de seguidor. Agora, na Ao Vivo, ninguém te segue. Esse Fátima que acabou de sair tá te fazendo de comidinha, tá? Gente, eu tô cercado de gente babaca! Porra, meu irmão. Que é você, tá? Babacas? Aí, ó, mãe. Quem que é babaca aqui? Aham. Fala. Todas, menos a senhora, que é uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Meu Deus, ela é demais. Eu vou lá na loja tomar um sol, tá? Vai. Prit, despluga o ferro. Ah, eu sou de empregada? Hum. Olha só, despluga ferro. Tá vendo que o ferro tá ligado aqui? Olha só dessa. Que que é isso? É o quê? Atrapalhões? É isso? É? Ah, por favor. Tá achando o quê? Ah, porra. Tá rápida, né? Eu não quero ver putaria no meu sofá, hein? Ah, você vê que esse homem aí, eu já vi que esse picadeiro não levanta, ó. Mãe, esse aqui é meu amor, Haroldo. Essa daqui é minha mãe graça. Bom, Haroldo. Encantado. É muito normal, eu causo isso nos homens, tá? Mas olha aqui, só quero te falar, meu querido, que eu não gosto de homem velho, eu gosto de garotinho. Não faço a licença. Sim, sim, sim. Mãe. Ah, muito bem. Qual é? Qual é? Qual que eu, graça? Qual que é o quê? Na época eu te peguei e tu era garotinho, que agora tá passado. Muito engraçado, engraçado. Tu também tá passada, tá? Tô passada. Eu tô experiente, mocinha. Saiba você que a Alcione aqui ainda pega muito no microfone. É a sua rapa. Para, mãe. Eu gosto de brincar. Muito engraçada a minha mãe, adora brincar. Engraçada, aliás, quero até tirar uma dúvida, vem cá. Sim, sim. Quer tirar uma dúvida contigo? Você usa azulzinho ou é bomba peniana, aquela que vai apertando pra coisa? Qual que é a mais eficiente? Dá licença. Ela errou de emprego. Ela devia trabalhar no circo. É, ela é muito engraçada. Eu tenho vaga pra palhaço lá. É isso aí, mãe. Acho maravilhoso. Pois saiba você que namorando a minha filha é o que tu vai fazer. Vaga de palhaço. Ela tá brincando. Tá brincando. É, eu tô brincando não. Tá brincando sim, né? Eu posso trabalhar lá. Eu posso fazer uma era barvada. Se tu acha que tá pequeno, eu posso tomar mais hormônica, ela cresce rapidinho. E fervou. E fervou. O que é isso, companheiro? Foi você que pegou meu hormônio? Não peguei nada. Tá, Marraia? Quero dizer, pra que eu vou tomar um hormônio que é ruim e deixa um gosto amargo na boca? Meu irmão, vou te matar, meu irmão. Pega uma rada. Pelo amor de Deus. Caralho! 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 Tá bom. Foi só um guarinho, mas nem fez efeito. E essa voz de traveco? Que voz de... E essa barba, brother? Nunca consegui ter essa barba. Vejosa! Não, é que cada organismo reaja de uma maneira. Tá injusto pra cá. Olha aqui. Vamos parar? Vamos pra essa falhaçada? Eu, hein? Porra! Brint 1, Marraia 2, Moacir 3. É, porque eu não fiz nada de errado. É verdade. Quem fez de errado foi eu. Casei contigo. Ah! Muito bom! Parabéns, família! Sabe o que foi isso, amor? A gente ensaiou essa cena pra você. Porque, assim, toda a nossa família é artista. Tem pra tudo. Tem o velho, tem ali a Sapa, tem a Estranha, tem mamãe que é maravilhosa. Nossa, eu tô podre. Meu Deus, usa fós com o Maicon. Tudo bom? Oi! Hallelu! Tudo bom? Tudo bom. Querido, eu sou Maicon Marrone Jackson, tudo. Tá mais um. É... Eu sou o único artista da família. Você deve ser o Haroldo. Exatamente. Querido, não tem nenhuma vaguinha pra mim lá no teu circo. Eu tenho um trabalho lindo de corpo. Eu vou te fazer a pose do verão pra você ver. Não! Eu vou fazer a pose! Não vai fazer! Não vai! Já fiz? Não vai fazer. Olha aqui, a única coisa que você sabe alongar é esse cabelo de Nemo. Nemo! O que que eu falei? Nemo! E o que que é? Nemo! E o que que eu falei? Nemo! O que que é? Nemo! 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 Ah, vai pra porra, vai pra porra, Remo! Parece... Mãe, a gente ficou zerada aí! Não tem nada! Meu Deus do céu! Seramente! Caralho! Meu Deus do céu! Olha aqui! Aí, mãe, ó! Tem nada aqui em casa pra fazer de comida! Olha nos armários! Eu já olhei, mãe! Só tinha na dentro, sabe quem? Vioreta, ratazana! Nossa senhora! Uhul! Uhul! Já vi que o alimento hoje vai ser espiritual, né? Vai! Não sei que você vai se comer, porque eu peguei o meu dinheiro inteiro! Que eu tinha juntado pra pagar as contas e dei lá pro Pará, porque por causa de dívida de Moacir! Mãe! O Moacir tá jurado de morte! Claro! A morte já jurou ele faz tempo, só não mandou deitar! Mentira! Ô, gente! Eu revirei o puxadinho da Marraia com a Sonara e não encontrei comida nenhuma lá! Nem vai achar, né, Maico? Card Card só pede comida pelo aplicativo! É verdade! Ei, mãe! Faz um cartão de crédito e pede comida pelo aplicativo também! Quando eu vou fazer cartão de crédito? Se eu tô mais suja que a Bahia de Guanabara, o Rio de Janeiro ia ter junto! Mãe, é maneiro um pouco! Fecha atenção! Eu tô na Sorussal! Fala! Vamos virar vegano, que a gente começa a comer capim! Só evita comer na rua, tá, amor? Card de quê? O Ibama pode passar a pensar que é uma mula querer te levar! Ai, que desgraçadinho, Maico! Uhul! Uhul! Boleto! Multa! Carteirinha do Clube do Flamengo! Sapa Clube, aqui, ó! Marraia! Marraia! Chegou meu cartão de crédito! Aqui, ó! Meu cartãozinho chegou! Tchá! 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 Olha aqui, filha! Cartão de crédito, hein? Meu Deus do céu! Olha, tu sabe, né? O quê? Que um dia eu pedi a Deus e falei, Nossa, que eu tenho uma filha maravilhosa! Veio você! Um dia, eu pedi pra Deus uma mãe e me veio despesa! Isso aqui é pra usar com a minha esposa, minha Pepecó! Marraia! Olha pra cara da Britney com fome! Vira pra lá! Vocês vão me dar o quê em troca? Eu já não te dei a benção do nascimento! A benção de ser pobre, meu irmão? Marraia! Ai! Por amor de Deus, Marraia! Para de fazer essa cara aí, Britney! Para, para! É a mesma cara que eu faço lá no sinal pra pedir as coisas pros outros! Por isso que a gente não tá ganhando quase nada, né? É ruim! Tá bom! Pensei dar uma mudada, né? Tá bom, tá bom, tá bom! É só pro rango? É só! É só! Até parece que eu sou uma mulher materialista, até parece só o rango mesmo, tá? Eu sou honesto, tá? Tá! E quem não concordar fica sem comer, pô! Não! Tô concordando com tudo! Sinto nem isso! Então vem cá que eu vou te passar a séia! Escuta! Presta atenção que é complicado! Ah, não! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis! Se tu passar isso pra alguém, eu vou saber que foi você! Tá bom! Mas quem falou, viu? Ai, sapatão não tem criatividade, né? Ah, tá! Pratéia tem parede! Ai, sapatão... Não, tem... Queria... Tive... Bad... Sato infantil! Vai, Marraia, vai! Vai! Não, não! Não cai, não, pô! Meu Deus! Se a gente quer quebrar toda a decoração! Ela tá maluca! Olha aqui, ó! Sem sacanagem! Eu acho ela muito sem criatividade! É verdade! Porque se eu tivesse uma senha, amor, eu ia ser... Lacradora! Lacradora! Que a gente fala no nosso gueto! Meu Deus do céu! Qual seria a senha, mami? Ai, não sei! Eu já ia colocar logo assim! 69, frango assado, F maiúsculo! Maneiro! Maneiro! Mãe, sabe o que eu pensei? Não! Vem cá, querido! Eu quero te falar! Ah, só dar uma foto, tá! Tem como a gente comprar um secador de cabelo pra mim nesse cartão? E pra mim eu queria um cerurá que desse zap pros outros assim! Carro de que o meu só tem lanterninha! Ahê, Geralda! Se a gente tivesse combinado, não teria se encontrado, né? Se a gente tivesse combinado, eu não teria vindo! E a tua moto, Marraia, também vai ser confiscada, tá? Que que é? Os caras da sete estão aí? Sou eu que vou confiscar a tua moto, tá? Ah, é? Porque a Sonaira deixou uma conta lá no salão de beleza! Qual foi a tua agora? Deu pra contrabandear a Clem Rince agora também? Não, não! O proprietário do salão, ele não quis pagar umas taxas lá e a gente tombou o estabelecimento! Como tu é o homem da relação, né? A dívida ficou pra tu! Não tenho dinheiro vivo em mãos, hein? Não tenho! Ah, mas isso não é problema, Marraia! Nós aceitamos cartão de crédito! Mas cartão de crédito tá com a minha mãe lá, eu tenho que trabalhar agora, depois eu resolvo isso com essa parada que eu te ganhei! Tá, mas tem que pagar até hoje à noite, tá? Se não, ó... Chauzinho pra tua moto! Que isso? Ameacinha? É, ameacinha! E tudo é beijão, tem que pagar até hoje à noite! Olha! Dona Graça tá com o cartão de crédito na mão! Tchau!